E aí, você sabia que o sucrilhos foi derivado de um alimento criado para combater a masturbação? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, beleza? Aqui é o prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do prof. André do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário ao final do vídeo. Quero saber se você come sucrilhos e se você sabia dessa história aí, que o sucrilhos vende o alimento criado aí para combater a masturbação. Olha que história maluca, hein? Se liga então aí justamente nesse podrotinho que são os sucrilhos, para quem gosta aí de sucrilhos, açucarados, logo no café da manhã, se você não conhece, é derivado aí de um produto vindo da cabeça lá de um doutor chamado Kellogg's. Exatamente, o sobrenome então aí da marca, né? Ou a marca aí vem do sobrenome do doutor aí. Justamente o doutor John Harvey Kellogg. Basicamente aí um médico adventista do sétimo dia, que seguia uma forma particularmente radical de puritanismo sexual. Por sinal, é muito interessante aí que ele falava que um dos principais problemas aí do ser humano era justamente aí a masturbação, né? E falava aí que várias doenças e pecados também andavam juntos com aí problemas de saúde, né? No organismo aí do ser humano. Falava também que a decadência da alma causava aí a decadência do corpo. E que segundo ele, esse vício mais letal da humanidade seria a masturbação, que até segundo ele, né? Ele catalogou mais de 39 sintomas aí entre, por exemplo, a acne, má postura, epilepsia, palpitações e se bobear até aquela mão cabeluda também aí. Lembrando que também pra ele o ideal seria induzir um estado mental saudável e com isso então tentar amenizar as tentações do corpo. Segundo ele, aí a ideia era desenvolver uma dieta sem carne e sem sabor para com isso então, né? Aos poucos, amenizar os desejos sexuais das pessoas. E ele coloca em prática essas ideias num sanatório que ele trabalhou em Battle Creek, em Michigan, lá nos Estados Unidos, onde então ele começa a desenvolver uma dieta com alimento sem graça, que é muito interessante também com essa ideia de limitar a libido, uma dieta baseada justamente no milho, é essa planta maravilhosa aí que é o milho, né? Que pra alguns aí também lembra como os incas aí, é visto até como a planta que os deuses utilizaram pra criar a humanidade. Olha que louco. Lembrando que nós temos aí, né? Que basicamente o cornflakes, o floco de milhos, foi criado a partir aí de um erro do irmão mais novo do doutor Kellong, o Will Keith Kellong, que ele acabou aí esquecendo num forno lá, né? Uma maçaroca de milho que depois eles trituraram e acabaram então criando flocos de milho. Tá aí pra vocês o Will Keith Kellong, o irmão mais novo então do doutor Kellong, que através desse erro aí, na verdade, eles conseguiram então criar o floco de milho. E começaram então a oferecer isso para os pacientes lá no sanatório. O que é interessante também é que um pouquinho depois, isso lá em 1897, os dois criaram uma companhia chamada Sanitas Food Company, que um pouquinho depois então transformou-se na Kellong Company, quando o Will Keith acabou aí assumindo o controle acionário da empresa. Lembrando que o Will Keith acabou adicionando também aí no caso açúcar, o que deixou aí o alimento um pouco mais interessante e também tentador aí pra galera. E que se for ver, não acabou combatendo também esse mal manual que é a masturbação. Muito interessante também que esse produto aí acabou, né, cada vez mais fazendo parte aí do café da manhã da galera e os dois irmãos nunca mais se conversaram depois dessa história. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa curiosidade histórica aí com o próprio André do História em Casa. E se você ainda não deu o like no vídeo, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do próprio André do História em Casa. Até mais, valeu!